Militares do Corpo de Bombeiros trabalharam numa ocorrência de afogamento em uma fazenda que fica no córrego São Pedro, cerca de dois quilômetros da cidade de Medina, no Vale do Jequitionha. Testemunhas afirmaram que três rapazes estavam pescando as margens do córrego, onde um deles decidiu entrar na água para nadar, mas foi surpreendido pela correnteza. Os outros dois tentaram o ajudar, mas a vítima afundou. O corpo dessa vítima só foi achado um dia depois do local indicado pelas testemunhas, onde estava a três metros de profundidade. Ele foi retirado com o auxílio de equipamentos de mergulho e foi repassado ao perito da Polícia Civil da cidade de Pedra Azul, no Vale do Jequitionha.